Olá, está no ar mais um TV Campus Entrevista. A Universidade se prepara para receber um público superior a 25 mil pessoas nos dias 14, 15 e 16. É que acontece a quarta edição do Descubra UFSM. Com o slogan Descubra a sua UFSM, seus momentos mais confusos estão cheios de respostas, a UFSM já está se preparando para organizar o centro de eventos e receber este público. E nós vamos conversar, portanto, com o Jerônimo Tibochi. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Olá, Naquele. O Jerônimo que é coordenador do evento e também é coordenador de planejamento da Prograde, planejamento acadêmico da Prograde. Bom, Jerônimo, como estão os preparativos para este evento? Nós temos aí um público enorme, a UFSM já está se preparando para receber estes alunos? Bom, Naquele, a realização do Descubra para nós é sempre uma grande satisfação, porque, na realidade, essa feira conjunta de ensino, pesquisa e extensão, aberta à comunidade, colaborativa, com o intuito de que se possa realmente conhecer a universidade, descobrir a universidade, a gente já está na quarta edição, envolve praticamente todos os cursos de graduação da UFSM. Envolve setores da UFSM como pró-reitoria de graduação, pró-reitoria de assuntos estudantis, editor e grife UFSM, gráfica UFSM e diversos setores que colaboram, tanto as direções de centro, das unidades acadêmicas, quanto as coordenações de cursos. É um envolvimento muito grande que a gente começa, a gente brinca, quando acaba o Descubra do ano anterior, a gente já começa a trabalhar o do próximo ano. Então, realmente, a gente espera um público maior do que 25 mil pessoas, um público consistente, como sempre. Então, a divulgação muito forte. Nós já temos mais de 196 escolas confirmadas. Esperamos chegar em torno de 200, 220 escolas, que é um número muito grande. Nós temos já confirmado 239 ônibus. A frequência desses ônibus é mais forte nos dois primeiros dias, na quinta e na sexta-feira. Na quinta-feira a gente tem 88 ônibus, na sexta já tem 127, 128 confirmados. E é menor no sábado, justamente porque os ônibus externos, a comunidade interna visita mais o sábado. Então, não que o movimento do sábado seja menor, pelo contrário, ele é um movimento muito forte no sábado, mas não tanto de públicos externos e de escola, mas a comunidade santamariense, de Santa Maria e região, visita o Descubra. Então, na realidade, o Descubra desse ano, ele foi planejado com algumas novidades, com algumas estruturas diferenciadas que a gente vai conversar agora, no decorrer da entrevista. A gente sabe que tem a Rua das Artes, que tem uma série de estandes que o pessoal pode visitar, buscar informações sobre os cursos. Na verdade, é isso que se encontra aqui no Descubra, informações sobre os projetos da universidade, acompanhamento, não, avaliação psicológica também para os alunos que queiram entrar na universidade, porque é um momento um pouco confuso para eles, de decisões, e é exatamente isso que o evento deve trabalhar. A ideia do... a gente começando falando da Facos, a Facos é uma grande parceira do Descubra, desde a primeira edição, até a gente consolidar a marca, a gente ficou muito feliz, porque na segunda edição a gente já entende que consolidou a marca Descubra, e agora a gente amadurece essa marca Descubra, e trabalha muito próximo ao jovem. Então, a Facos faz um grupo focal com estudantes de ensino médio e também com as pessoas que recém-ingressaram no FSM, com os acadêmicos que recém-ingressaram, que possam fazer um feedback do que significa o Descubra para eles, o que significa o FSM. Então, a partir desses grupos focais, desse feedback, a Facos monta o slogan, então, os seus momentos mais confusos estão cheios de respostas, ou seja, essa questão que envolve a escolha profissional, essa confusão, ou seja, dessa desordem se pode chegar a uma ordem, se podem chegar às respostas. Então, a UFSM como esse lugar que vai trabalhar a confusão, que vai trabalhar a desordem, para buscar uma estrutura, para buscar um porto seguro. A UFSM como local de referência, que é para a nossa comunidade, que é para a nossa Santa Maria e para a região, ela representa muito nesse sentido. Então, acertada essa campanha da Facos, que vem da base, vem dos grupos focais com os jovens. E também, claro, descubra a sua UFSM, esse sentimento de pertencimento da comunidade com a UFSM, o que torna o Descubra uma feira interativa e completamente diferente. Falei aqui do trabalho da Facos, mas também falamos em inovações e trabalhos importantes, por exemplo, o teste vocacional da psicologia, que tem muita procura, o tour guiado, a visita guiada com o curso de turismo. Então, nós temos uma visita guiada que também circula toda a UFSM com atrações. Então, a visita guiada também vai levar para o Centro de Artes e Letras, onde eles vão assistir instalações artísticas, enfim, vai circular por toda a universidade, pelo Planetária, pelos centros, enfim. Além desse processo, a gente tem um trabalho muito sério do curso de arquitetura, ele que planeja milimetricamente esse espaço, o pavilhão onde os cursos estão, que é um pavilhão integrado, no eixo central do pavilhão estão aí a Prograde, a Copervis, a Praia, a Pró-Reitoria de Extensão, a Grife da UFSM também, os outros campos representados. Do lado direito, a gente tem, então, outros centros, outras unidades. Então, a gente tem ali o Centro de Tecnologia, o CCNE, o Centro de Educação. E num dos pavilhões anexos ao lado direito, a gente tem o Hospital Universitário, o Hospital Veterinário, o Centro de Ciências Rurais e o Centro de Ciências da Saúde. Pro outro lado, a gente tem o CCSH, temos também o Centro de Artes e Letras, temos a presença de todos os centros da UFSM, e também no pavilhão anexo, todos eles comunicados. O evento não há problema se chover, porque o evento é preparado pra isso. E no outro pavilhão, a gente tem o Colégio Politécnico e o CETISME. Então, esse pavilhão integrado, ele é pensado ser o espaço pelo curso de Arquitetura, onde ali estão praticamente o pavilhão principal, onde estão todos os cursos da UFSM representados. Uma ajuda muito forte também do paisagismo, do Politécnico, que escolhe os lounges, os locais de descanso, os locais de circulação. Tem praça de alimentação também. Isso, a praça de alimentação. Então, esses espaços de circulação, a gente tem aí uma surpresa, que é justamente a instalação dos pallets com plantas, logo na entrada do Descubra, que chama muito a atenção, um monumento muito bonito feito com pallets. E todos os lounges são decorados também com paisagismo. Então, é um aspecto muito interessante. E a famosa Rua das Artes, que já se consolida no evento, que é um trabalho educal, interdisciplinar, com dança, com música, com artes visuais. Então, você entra, essa entrada com o paisagismo já impacta no Descubra. Então, você tem uma rua inteira até o palco central, onde há um trabalho de professores e alunos dos cursos do Centro de Artes e Letras, que é a Rua das Artes. E uma novidade esse ano, o Espaço Vibe, que é um espaço que fez bastante sucesso ano passado, com a galera mais jovem. Esse Espaço Vibe é coordenado pelo Centro de Artes e Letras. Então, o Centro de Artes e Letras trabalha com todos os seus laboratórios, os seus projetos que envolvem audiovisual. Então, enfim, tem um espaço bem legal, que tem música, som, vídeo, enfim, toda uma estrutura projetada para que seja realmente uma experiência diferenciada, um laboratório diferenciado. Sem falar nas outras atrações do Descubra, jogos para os adolescentes, a questão do touro mecânico também, que eles circulam. Essas atrações, elas são atrações realmente para entretenimento do público jovem, mas o entretenimento principal, a estrutura principal é a visitação aos cursos. Uma procura muito grande aos cursos. Uma praça de alimentação pensada também nos mínimos detalhes, a questão dos valores, são valores reduzidos para os lanches, pensado realmente para a comunidade. Então, o acesso à comunidade com essa praça de alimentação. Essa é uma estrutura básica do Descubra que a cada ano se aprimora e que nós temos aí desenvolvido com intensidade para melhor servir e para que a comunidade realmente possa ter essa interação. Ok, Geronimo. Bom, então lembrando aí os nossos telespectadores, o Descubra acontece nos dias 14, 15 e 16, começa na quinta-feira, termina no sábado. Você já pode reservar um dia aí na sua agenda para fazer essa visita e vir conferir um pouquinho das atrações que a UFSM está preparando. Obrigada, então, Geronimo, pela participação. Muito obrigado. Bom, e você pode conferir o TV Campus Entrevista no canal 15 da NET e também nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí